E depois de muita articulação, com muita gente mudando de lado, pulando do barco, os times dos partidos já estão definidos para as eleições de outubro. Para a disputa do governo do Estado, o embate maior deverá ficar entre Pedro Taques, Mauro Mendes e o Ellington Fagundes. A linha de campanha de cada um deles vai tentar estabelecer um diferencial em relação aos adversários. O atual governador, candidato à reeleição, tentará demonstrar que fez o que poderia ser feito, dando destaque para o combate à corrupção. Mas vai ter que dar muitas explicações. Será cobrado que não fez a lição de casa, o VLT empacado, a crise financeira, mas vai insistir em falar que a casa está arrumada. Mauro Mendes tentará projetar para o Estado de Mato Grosso o trabalho que fez na Prefeitura de Cuiabá, de onde saiu com índices altos de aprovação. O discurso será de mudança, mas será questionado pelo fato do grupo dele, até há pouco tempo, ter feito parte da administração atual. No aspecto político, será muito cobrado pela aliança que fez com o MDB de Cartos Bezerra. O candidato do PR, o senador Welton Fagundes, na reta final para definir o seu time, acabou o surpreendendo, porque nem todo mundo acreditava na candidatura dele. Montou uma boa coligação com partidos que têm uma estrutura estadual forte e já avisou que a chapa dele é a única que pode ser identificada como oposição de verdade, cutucando o grupo de Mauro Mendes, além de afirmar que não vai entrar no jogo dos outros dois adversários, que vivem batendo boca e trocando farpas, baixando o nível do debate. Com esse quadro, os especialistas apontam que esta deve ser uma eleição em dois turnos e bastante disputada. A escolha do eleitor será entre duas propostas principais. Uma é manter o que está aí, numa espécie de plebiscito, manter o que está aí com o atual governador. E a outra é mudar o comando do Estado. E nesse ponto, será preciso enxergar quem representa a mudança. Mauro Mendes com os ex-aliados de Taques, ou Wellington Fagundes com o discurso de que é a verdadeira oposição, apesar de ter juntado no mesmo caldeirão a direita do PR e do PTB e a esquerda do PT e do PCdoB.